O tempo flui como um rio O tempo acena para mim Quem sabe a gente se vê Um dia eu tenho Fluindo como um rio Para o mar Adeus amor Talvez para sempre Adeus amor A maré espera por mim Quem sabe a gente vai se ver Ainda E o tempo Flui como um rio Para o mar Para o mar E se vai pra sempre Vai pra sempre Vai pra sempre Vai Adeus amigos Talvez para sempre Adeus amigos As estrelas esperam por mim Será que a gente vai se ver Um dia O tempo Flui como um rio Para o mar Para o mar Para o mar Para o mar E se vai pra sempre Vai Vai pra sempre Vai pra sempre Vai Pra sempre Vai Pra sempre Vai Vai Pra você se atribuir, pra você me levar Pra você me levar